No último sábado, Dana White anunciou oficialmente o card principal do UFC 308, dia 26 de outubro, em Abu Dhabi. E nele, surpreendentemente, continha o seguinte casamento, Magomedan Kalaev contra Alexander Rakitic. Na verdade, nem tão surpreendente assim, porque no dia anterior, o empresário do russo disse que a empresa tinha outros planos pro Poitam e que seu cliente havia aceitado outro adversário. O público brasileiro imediatamente comemorou, como se esse movimento no tabuleiro deixasse claro que Poitam disputaria um dos cinturões do peso pesado na sequência. Só que horas depois, duas entrevistas em cantos do mundo diferentes descartaram completamente essa hipótese. Primeiro, Dana White disse ao repórter Kevin Aioli que John Jones vs. Steve Miotic vai mesmo acontecer no pay-per-view de novembro, Madison Square Garden. E depois deixou claro que Poitam não vai se aventurar no peso pesado tão cedo, não enquanto ele não considerar a categoria até 93kg 100% limpa. Então, Aspinall também falou duas coisas na mesma direção à inglesa Sky Sports. Um, ele não defende mais o cinturão interino. A próxima luta será pelo linear, não importa quanto tempo demore. Dois, ele estará pronto pra lutar em novembro. Será o reserva oficial de Jones vs. Miotic. Então, se nada tá acontecendo entre esses três e o patrão fechou as portas pro peso pesado, a pergunta que resta é por quê? Porque com dez vitórias seguidas, o desafiante número um dos meio pesados não terá a chance de disputar o cinturão. Pensa aí, se o Ankalaev fosse brasileiro, como estaríamos reagindo a essa informação? Soa justo? Só porque não é brasileiro tem que se danar? Antes de conjecturar aqui o motivo, faça um pedido. Time Poitam, por favor, explique publicamente o que houve. Eu tenho a informação, e o Guilherme Cruz também reforçou isso no podcast, que vocês nunca se recusaram a enfrentar o Ankalaev. Mas pra boa parte do público, tá com cara disso. E percepção é realidade. Não acho que faz sentido o brasileiro que construiu uma imagem, uma reputação tão bonita, apanhar calado nessa. Sei que muitos casos precisam morrer nos bastidores, mas do ponto de vista de relações públicas, essa me parece uma exceção. Então, expliquem o que houve. Na minha cabeça, o motivo só pode ser um, porque qualquer outro vai soar como uma decisão ruim ou estranha. Não pode ser o caso do Poitam não querer lutar em Abu Dhabi por não gostar do local, ou por já ter compromissos marcados. Ele disse que só queria voltar em dezembro. Porque daí era só o Ankalaev esperar, pra ter o Tyroshot 20 dias depois, ou um mês e meio depois. Ninguém abre mão de um Tyroshot assim, por tão pouco tempo. Ah, Renato, é que o UFC precisava do Russo em Abu Dhabi. Balela, o card já tem Topura e Holloway, Ankalaev e Whittaker, Gani e Volkov. O Ankalaev pegando alguém vindo de derrota não move ponteiro de audiência nenhum. Então, o único cenário que faz sentido é... Com a lesão do Islamahashev, que faria a luta principal em Abu Dhabi contra o Armand Saruqian, e a transferência de Topura vs Holloway pra tapar esse buraco, Dana White ficou sem qualquer alternativa pro pay-per-view do início de outubro, em Salt Lake City. E aí ligou pro Poitam, o único campeão disponível pra data. Isso explicaria, por exemplo, porque o brasileiro fez aquele post na semana passada, recebendo ligação do patrão. Aí, como a empresa tinha essa necessidade e o Ankalaev não poderia entrar nos Estados Unidos por problema de visto ou não ficaria pronto a tempo pra cinco rounds, arranjaram dessa forma. Porque se não fosse isso, o Ankalaev estaria armando nesse instante um barraco nas redes sociais com toda razão. E não, o bicho aceitou calado, de boa. Por isso, tudo leva a crer que foi a única solução possível, foi de comum acordo. Mas ainda imaginando que eu esteja ligeiramente errado, que o Poitam só volta em dezembro e o Ankalaev aceitou luta um mês e pouco antes porque é maluco, foi forçado a lutar em Abu Dhabi ou tá sem visto pra entrar nos Estados Unidos, não muda o fato que a situação do peso pesado dificilmente estará resolvida em dezembro. E não muda o fato de que, ainda que a DeSânia volte bem e vença o duplécias, ele já recusou luta com o Poitam antes, já disse que não tem interesse numa quinta luta. Pra quem tá achando que vai ser o Poitam lutando contra outro peso pesado qualquer sem valer cinturão, essa é a hipótese mais bizarra de todas. Primeiro que a disposição só tem o Curtis Blades e o Pavlovich vindos de derrota. Dois, que ele vai ganhar menos pra isso, porque sem valer cinturão, o Poitam não teria o percentual dos pacotes pay-per-views vendidos. Alto risco, baixa recompensa. Então, seja pra salvar a pele da empresa de novo no início de outubro, ou pra faturar alto junto com o Conor McGregor no pay-per-view de dezembro, todas as ruas levam pro mesmo adversário. Iamblarovic. Eu tô nesse esporte há tempo demais pra acreditar em coincidência. Então, quando vi o joinha, empresário do Poitam, comentando em post do UFC que o próximo da fila seria o Blachowicz, e o polonês, no dia seguinte, disse categoricamente que isso aconteceria, vi que tinha garoço no angu. E o problema pra mim nem é o grau de dificuldade. Sim, ele foi o adversário mais difícil até agora do Poitam com 93 quilos. Não é unidimensional, varia os ataques, é muito bom de grappling também. Mas tem 41 anos, o brasileiro evoluiu bastante nas últimas rodadas, e em 5 rounds o mais jovem terá mais tempo pra trabalhar. Poitam vai ser favorito. Mas o brasileiro virou uma estrela tão grande, tem tanta oportunidade pra fazer história, que refazer alguém que vem de duas derrotas e um empate em quatro lutas, não luta há quase um ano e meio e não venceu ninguém de lá pra cá, não faz o mínimo sentido. Me parece um tremendo desperdício de uma narrativa única no esporte. Poitam é um recurso super escasso, tem mais um pequeno punhado de rodadas no mais alto nível. Pra que gastar, sei lá, um de três, um de quatro tiros restantes no Blachowicz, que já caiu. E muita gente comemorando também, porque o Rakic é uma luta dura, pode muito bem tirar o Ankalaev da corrida. Eu discordo, aí o Poitam não vai ter oportunidade de se provar contra um baita wrestler, não vai fazer um campi fera focado nisso, e nem ter oportunidade de evoluir tanto no esporte. Sei que o pagamento é muito bom, mas ele já vende quatro ou cinco grandes bolsas e terá outras fabulosas pela frente ainda invariavelmente. Eu sou contra esperar assentado a essa altura do campeonato, mas nesse caso era até melhor esperar o Ankalaev em território neutro ou a resolução do peso pesado. Porque pra dez entre dez fãs, as lutas que importam são essas, a última pedra no sapato até 93 quilos, e a tentativa de ser imortalizado com o triplo campeonato. Adesanya, de novo, seria a única exceção, mas qualquer coisa fora disso soa como perda de tempo, risco desnecessário, zero adição alegada. Enfim, gosta ou não, a realidade expressa é essa aí. Se Poitam lutar em 2024, 95% de chance ou mais do adversário Sequin sobrou, o primeiro que ele bateu, o Blachowicz. Claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam com essa visão mais negativa em relação a Poitam vs. Blachowicz 2 ou não? Acham que é uma luta boa, uma luta boa pro Poitam, ganhar ritmo de jogo, fazer mais uma boa bolsa e esperar aí o cenário do peso pesado, é bom que o Viktor Ankalaev não luta contra o Ressler? O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like pra ajudar a gente aí com o algoritmo do YouTube, por favor, e não perde o podcast da semana, eu, André Azevedo, e Guilherme Cruz, repórter do site MMA Fighting, analisamos o Fight Night Abu Dhabi do último sábado e o card completo desse Abu Dhabi 308. Clica no link aqui e confere, ou nas plataformas de áudio, YouTube, Music, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência sempre e até amanhã.